Música Boa tarde, vou ler pra vocês A palavra de Deus se encontra aqui na primeira carta do apóstolo Paulo Aos Coríntios, no capítulo 1 Está escrito assim Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem Mas para nós que somos salvos é o poder de Deus Porque está escrito Destruirei a sabedoria dos sábios Aniquilarei a inteligência dos inteligentes Onde que está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca A sabedoria deste mundo Visto como Na sabedoria de Deus O mundo Não conheceu a Deus pela sua sabedoria Aprove a Deus Salvar os crentes Pela loucura da pregação Porque os judeus pedem sinal Os gregos Buscam sabedoria Mas nós Pregamos a Cristo Crucificado Que é escândalo para os judeus E loucura para os gregos Mas para os que são chamados Tanto judeus Como gregos Lhes pregamos a Cristo Poder de Deus Sabedoria de Deus Porque a loucura de Deus É mais sábia do que os homens A fraqueza de Deus É mais forte do que os homens Porque vejam irmãos A vossa vocação Que não são muitos Os sábios Segundo a carne Nem muitos Os poderosos Nem muitos Os nobres Que são chamados Mas Deus Escolheu as coisas loucas Deste mundo Para confundir as sábias Deus escolheu As coisas fracas Deste mundo Para confundir as fortes Deus escolheu As coisas viz Deste mundo As desprezíveis As que não são Para aniquilar As que são Para que nenhuma carne Se glorie perante Ele Amém Aqui está mostrando Que Deus não está preocupado Em procurar pessoas inteligentes Ou sábias Segundo a sabedoria dos homens Aprove a Deus A salvar Os crentes Pela loucura da pregação do Evangelho Se você não é crente Na palavra de Deus Então a sua fé É vã Se o Cristo que você acredita É um outro Evangelho Não tem base Nas escrituras O Cristo que você tem Não serve para te salvar Foi por isso que O apóstolo Paulo fala em Gálatas capítulo 1 8 Se alguém anunciar Outro Evangelho Nem que seja nós Os apóstolos Ou um anjo do céu Seja maldito Então não tem Outro tipo de Evangelho Para ser pregado Se não Se não as escrituras Foi por isso que Jesus Fala em João 5 39 Examinai as escrituras Porque vós Cuidais ter nelas A vida é eterna E são elas que de mim Testificam Então ninguém pode pregar Um outro Evangelho Diferente da palavra de Deus Porque se torna maldito Deus escolheu Os loucos Desse mundo Para confundir Os sábios É por isso que não são Os sábios Que são salvos Não são os espertos Que são salvos São as coisas loucas Desse mundo As desprezíveis Jesus uma vez Falou assim Os ladrões E as prostitutas Estão entrando no céu Na frente de vocês E Jesus falou isso Para os sarcedotes Para os escribas Para a religião Da época Os fariseus Como que uma prostituta Pode entrar no céu Na frente de um religioso É porque Aquela pessoa Ela reconhece Que ela é miserável Pecadora E depende de Deus O religioso Ele acredita Que o seu ritual Que a sua religião Que a sua fé É suficiente Para salvar ele Mas a Bíblia fala que não Aprove a Deus Foi Deus que quis Salvar os crentes Pela loucura Da pregação Do evangelho É loucura Para os gregos Porque os gregos Se baseavam Em filosofia Aristóteles Platão E outras Porcaria mais Os gregos Buscavam filosofia De vida Os judeus Pediam sinais Do céu Mostrando um sinal O senhor mostrou O sinal A Moisés O senhor mostrou O sinal A Josué A Noé Nós também queremos Ver da tua parte O sinal Jesus falou não Para esta geração Incredo Maligna Perversa Adúltera Pecadora Não terá outro sinal Senão O sinal Do filho do homem Ou seja O Cristo crucificado Se você não crê Que a morte dele Foi para salvar A sua vida Que você depende Desse sacrifício Então você Nunca Vai ter o seu nome Escrito no livro Da vida Você nunca Vai receber dele O perdão do pecado Porque perdão De pecado Não vem com vela Não vem com penitência Não vem com missa Não vem com culto Não vem com obras De caridade Para que ninguém Se glorie Perante ele Ele é tudo em todos Ele é o princípio O fim A palavra da cruz É loucura Para os que perecem Como acreditar Num Cristo Estavam lá os políticos Estavam lá Os doutores da lei Estavam lá Os sacerdotes E eles Viam aquele Cristo Sangrando na cruz E eles falavam assim Desce da cruz Salva-te a ti Salva-te Salva-te a nós Salvou tanta gente Não pode salvar a si mesmo Batiam nele Escarneciam dele Como que esse daí Pode ser o Cristo Olha aí o rei dos judeus Era loucura Tanto para a política Como para os sacerdotes E continua Esse Cristo da Bíblia Continua sendo loucura Para os políticos desse mundo Para as religiões desse mundo Que não tem base bíblica Não tem fé nas escrituras João 7,38 Está escrito assim Quem crê em mim Como diz a escritura Rios de água viva Correrão do seu ventre E jogarão para a vida eterna E ele disse isso Porque ele estava falando Do seu espírito Que desceria sobre o homem E daria vida Por que essa rejeição Dos sábios Neste mundo Por que a rejeição Da religião Contra esse Cristo Porque esse outro Cristo Que tem aí Esse outro evangelho Que existe por aí Esse daí não salva Romanos capítulo 1 Dizendo-se sábios Tornaram-se loucos Mudaram A glória do Deus Incorruptível Em semelhança Da imagem de homem Corruptível Diáveis Quadrúpedes E de répteis Por isso também Deus Os entregou Aos desejos De seus corações A imundícia Para desonrarem Seus corpos Entre si Pois Mudaram A verdade de Deus Em mentira E honraram E serviram Mais a criatura Do que o Criador Por isso Por isso Deus Os abandonou As suas paixões Infames Porque as suas mulheres Mudaram o uso natural Ao contrário A natureza E semelhantemente E semelhantemente E semelhantemente Também os homens Deixando o uso natural Da mulher Se inflamaram Em sua sensualidade Uns para com os outros Homem Com homens Cometendo torpeza Recebendo em si mesmo A recompensa Que convinha Do seu erro E como eles Não se importaram Em ter conhecimento De Deus Assim Deus Os entregou A um sentimento Perverso Para fazerem Coisas Que não convêm Homossexualismo Idolatria Feitiçaria Prostituição Mudaram A glória do Deus Incorruptível Invisível Na imagem De aves Quadrúpedes Répetes De homens E de mulheres É um monte De rainha do céu Deusa Deusa disso Deusa daquilo Tornaram-se loucos Pois pensavam Que eram sábios Pensavam Mas eles eram loucos Ninguém pode Por outro Fundamento Além do Fundamento Que foi posto Pelo próprio Deus Que é o seu filho É Cristo Na cruz Crucificado Não tem grego Não tem judeu Não tem mais Ninguém Mas os homens Continuam Em teimando Em querer Converter a Deus Aos seus desejos Eles querem Eles querem Que Deus Torça Para o Corinthians Eles querem Que Deus Torça Para o Flamengo Eles querem Que Deus Torça Para a seleção Brasileira Eles querem Eles querem Transformar Em Deus Numa porcaria De futebol Querem Transformar Deus Nesses filmes Satânicos Do cinema Querem Mas não vão Conseguir Este mundo Está selado Está condenado Porque não Guardaram A palavra De Deus Não obedeceram Não cumpriram Seus mandamentos Aí adianta Você falar Que acredita Em Deus Adianta Você falar Que tem Uma religião Você não Tem nada Porque a Bíblia Fala Quem tem Jesus Tem a vida E vida Eterna Quem tem Cristo Tem o seu nome Escrito No livro Da vida Mas quem Ama esse mundo Está condenado Pela sua Idolatria Pela sua Feitiçaria Pela sua Inimizade Com Deus Porque Está escrito Qualquer um Que for amigo Deste mundo Ele se torna Inimigo de Deus Qual é o Deus Que você confia O Deus do dinheiro Qual é o Deus Que você confia O Steve Jobs Aquele idiota Acreditava no Buda Pensa-se em ser inteligente Não, não Ele não era inteligente Porque ele trocou Cristo por um Buda Que nunca Ressuscitou Dos mortos Nunca curou Um doente Mas ele pensava Que ele era sábio Ele pensava Que era sábio Mas o Steve Jobs Morreu Morreu pobre De câncer O que que adiantou A sua fortuna O que que adiantou O seu reinado Aqui na terra Não prestou Não prestou Para nada Porque a vida Dele foi A glória Do Steve Jobs Acabou Como é A de todo homem O homem Vem E passa Mas a palavra De Deus Permanece Para sempre É isso Que você tem Que guardar É por isso Que não são Sábios Que Deus Está procurando Não são Os poderosos Que Deus Está procurando Não são Os ricos Que Deus Está procurando Está escrito Aqui em Tiago Que Deus Escolheu Os pobres Desse mundo Para serem Ricos Na fé E não No dinheiro Não troquem Esta palavra Pela mentira Que o diabo Está ensinando Não troquem A verdade Pela mentira Como está Aqui em Romanos Mudaram A verdade De Deus E mentira Honraram E serviram Mais a criatura Do que o criador Vocês gostam Mais de jogador De futebol Do que de Cristo Vocês gostam Muito mais De cinema Do que de igreja E como que vai Poder ser salvo Como que vão Conhecer A salvação Se não for Pela loucura Da pregação Do evangelho Porque tempo Para ir no forró Tem Dinheiro Para gastar Na balada Tem Dinheiro Para fumar Para beber Acha tempo Mas para servir A Deus E para buscar A Deus É o que Todo homem Deveria estar Fazendo Não só Hoje Porque domingo Não é dia Do Senhor Hoje é o dia A Bíblia fala Hoje Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Hoje é o dia Se você ouvir A palavra Do Senhor Não endureça O seu coração Como fizeram Lá no deserto Junto com Moisés Sabe o que aconteceu Com os idólatras Morreram Sabe o que aconteceu Com os desobedientes Com os rebeldes Morreram Eles não conseguiram Atravessar o deserto Para chegar na cidade Na terra prometida Se você não atravessar Vai ser para a parecida Do norte Vai ser para o Sebastião Para quem será a tua alma Para a reencarnação Para a reencarnação Que não existe Para o purgatório Que inventaram Hoje pedirão A tua alma Jesus falou Porque o dia de amanhã Ninguém sabe O dia de amanhã Não existe Mas o homem faz planos Está escrito em provérbios O homem faz planos Mas a resposta Vem da boca do Senhor Lâmpada para os meus pés É a tua palavra E luz para o meu caminho Quer ser sábio Torna-se louco Por amor a Cristo Muitos Foram chamados Jesus falou Muitos foram chamados Mas poucos São os escolhidos Jesus fala em João 4 24 Que Deus é Espírito E Deus está procurando Verdadeiros adoradores Que adoram o Pai Em Espírito E em verdade Deus está procurando Será que Ele vai encontrar alguém Hoje? Será que Ele está Achando Alguém aí Que está ouvindo a palavra dEle? Guardei a tua palavra no meu coração Para eu não pecar contra ti, ó Deus Nunca se esqueça desta palavra Não existe outro nome Nem no céu E nem na terra Pelos quais Os homens devam ser salvos Não existe Cristo Ele era o próprio Deus Em forma humana Ele não foi um homem Que se tornou Deus Como a nova era Está pregando por aí Como o panteísmo Ele não foi o homem Que se tornou Deus Ele foi um Deus Que se tornou homem Para poder salvar a humanidade Em nenhum outro nome A salvação Que Deus te abençoe E busque a Deus Enquanto você pode achar Porque depois que morrer Missa de sétimo dia Não vai adiantar Vela não vai adiantar Não vai adiantar ter dinheiro Não vai adiantar você acreditar na reencarnação Hebreus 9, 27 Cabe ao homem Morrer uma vez E depois segue-se o juízo Não tem segunda chance Depois que você morre Foi isso que Cristo mandou pregar Foi isso que Deus mandou pregar Pelo mundo inteiro O seu evangelho E se alguém pregar Outra coisa É maldito Se alguém pregar Outro tipo de doutrina É maldito É filho do diabo Porque Jesus falou Eu sou o caminho A verdade E a vida Ninguém veio ao pai Se não for por mim Não tem como Amém? Deus te abençoe